Alimenta meu sonho! Alimenta meu sonho! Ai, beijãozinho! Eu tenho uma cara cheia Sem vocês ou nada Mas isso foi a música, foi só com a letra da música Eu tava achando a letra da música Eu tava empolgado achando que era pra mim Alimenta meu sonho Uma mochila exclusiva da Band Vem com um bonezão dentro Também exclusivasso pra você Tudo isso ficou pro Cláudio Cláudio José Luiz Viana Boa, Cláudio! Segure as outras, então passa aqui na Band Não esquece o documento não, viu? Fechamos, senhor! Eu já tô indo Eu já tô com saudade Posso falar uma coisa? Fala, daqui a pouco tem Band logo É a noite mais espetacular do Brasil Com o Wilson Começando agora O que é? 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 Band logo Olha, gente Vai de novo Band logo Para com isso Para com isso Para com isso Para com isso Band logo Amo novo Ano novo, bem melhor Na Band FM Com papos e melute E sorriso maroto Aquelas Não, não, não não O que é? O que é? Mand logo É isso Então Não tem Isso Para com isso Para com isso Vamos lá.